fala aí galerinha do tubo tudo bom com vocês aqui o bagulho é doido essa parada e hoje vamos aqui a mostrar aqui que o galera estava do ano aí eu vi o pessoal comentando aí que do algumas coisas vamos ver aqui quem doou o que e quem doou já abri aqui o baú é tem um bocadinho de coisa tem dinossauro aqui ó o arco tem um arcozinho outro arco bom em 189 de ataque então os miladon tropical três miladon tropical beleza tem sal pano um bagulhinho bom aqui acabou para fazer ferramenta vamos ver quem foi que doou vamos ver os nomes aqui eu vou carregar o joão vitor do o arco eu vi tudo os três dinossauros o lucas do algumas coisinhas aqui um grande melaga no céu sal tela porque fez cinco tela como que eu tô com a tradução em espanhol tela que disponível a branco lá beleza e duas outras coisinhas aqui é bom para fazer ferramentas com eles eu vou ver se alguém mais do ou não é que foi eu que mexi aqui então ninguém mais ou mais nada é isso aí galera ou quem doou muito obrigado você tá ajudando bastante aí porque eu vou fazer para manter essa base aqui sozinho e aí eu tenho uma atualização aqui que eu vou achei muito maneiro esses pulos aqui mano ó ó o polinho polinho da alegria ó não caramba apertei botão errado o possível se tiver dentro da água o pulo não aparece aí parece só o o radar ó o polinho eu achei muito maneiro foi o a piruleta e e o carrinho ó eita quando tá dentro da água jogando maluco né ó ó e chega a mergulha mas muito maneiro podia pular pela hora esse carrinho muito maneiro esse carrinho a piruleta que não tá dando a piruleta aí a piruleta aí a piruleta saiu ó muito maneiro de um pulão carrinho eu acho maneiro pra caramba também a piruleta eu tinha que sair piruleta o tempo todo aí ó mais uma bora aí piruleta a piruleta a piruleta aí muito cheio de bola ó caraca o carrinho também muito maneiro ó ralei a bunda na pele então vamos lá galera sem enrolação vamos aqui pelo que que eu vim aqui trazer para vocês que a é como do é quais são os animais que você pode domar e os que você pode obter no outro poste aqui no nível 15 mais você pode obter ou pode obter os eratos ceratops e magraus cênia chênia eles vão encontrar um tropical pradaria e o temperado esse no nível 15 nível 25 vamos dar uma olhada aqui e que tarapto que parece muito com aquele zé carioca desenho da disney muito show de bola e também o megaloceros que você vai usar muito ele eles são encontrados na ilhas tropical e tundra vamos agora aqui no nível 35 mais vamos ver qual os sons que o proceteratops e o dinonixos que são encontrados nas padarias pradarias nas ilhas temperadas ou então nas tropicais e no nível 45 os mofetidae e os megaloceros aquele branco que se encontra lá na ilhas de neve e o mofetidae no pântano no nível 55 são três dinossauros o centrosauro o pavomimos e o rapto que eles são encontrados na ilhas na ilha tundra tropical e temperada e os dinossauros que você pega no alto poste são diferentes desses que você pode catar nas ilhas nos alto poste eu vou abrir aqui eita olha a internet minha vida é uma merda voltando aqui galera internet deu uma zoada são o lobo gigante tem o o hilo de lombos sauros e o dente de sábio e tropical então tenho aqui mas vou botar algumas imagens tenho pavo é bonito mimos eu tenho aqui o elefante o tarbossauro branco o dente de sabe branco o anquilosauro e o tarbossauro vermelho, esses são os dinossauros que você vai pegar só no auto post, esses aqui só no auto post você não pega nas ilhas não, que até eles são os mais raros, tem uma novidade também galera, que é lá nos mapas, quando você vai pegar o barquinho, que é muito show de bola, vou lá mostrar a vocês, Bom, chegando aqui Vamos abrir aqui Pô, mudou bastante, cara Ficou muito maneiro Só não gostei de uma coisa, cara Porque as ilhas de nível baixo Estão tudo junto Aí complica um pouco Tá um pouco meio confuso Porque as ilhas de nível baixo Você não consegue entrar nelas Quando aí aparece essa mensagem aqui Ilhas do Man Sei lá o que, Blocutor Tem que estar em outro domínio Tem que estar no domínio nível mais baixo, né? Claro Porque são ilhas de nível baixo Esse aí que eles erraram, cara Eles não podiam colocar isso aí Aqui, ó Apertei no X, cara A vez de vou apertar o navegar Que é pra voltar Eita, burrinho Aqui, ó Não Ilhas de nível baixo não dá Aperta navegar, viu? Aperta navegar, volta Você apertando no X vai fechar Vai lá pro barco Burro, pra caramba O outro negócio legal agora também Que os Warp Agora estão todos bem separados Os Warp que são aquelas crateras Que são oito E os Warps que tem aqueles animais Ou tem os... As árvores, as pedras, essas coisas Os minérios Estão separados Tem doze de animais E oito de... Aquelas crateras, né? Ficou muito legal assim Separado Ficou muito maneiro Só a única coisa Que eles erraram mesmo Foi esse negócio aqui De botar as ilhas Nível baixo Junto com as Essas aqui Do nível alto Então é isso, galera O vídeo fica por aqui Eu vou... Eu tô pensando em trazer Vídeos agora do... De um... MMORPG, cara Que eu acho muito maneiro Que era muito maneiro No computador E saiu pra... Android Que altera... Mobile Vocês curtirem aí Deixa... Seus comentários aí, cara Vou... Começar a trazer De repente Até a live dele Falou Até o próximo vídeo, gente Fui Tchau Tchau